Bom, vamos abrir o programa de hoje falando do deputado Paulo Maluf, né, do PP de 86 anos. Ele passou a primeira noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, né, aguardando a transferência para a ala de idosos do complexo da Papuda em Brasília. A cela de 12 metros quadrados tem uma beliche, um banco e uma mesa de concreto. Ainda não há previsão de quando e como será a transferência de Maluf para a Papuda, já que ainda não há uma resposta se o local tem condições de receber o deputado, estaria aí com a saúde fragilizada devido ao tratamento de um câncer de próstata. Também neste momento, o Supremo Tribunal, neste meio tempo, né, melhor dizendo, o Supremo Tribunal Federal pode acolher aí o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Paulo Maluf. Ô Vera, você continua achando aí que ele passará o Natal na... Na verdade não, né, você acha que antes, né, o Zé Maria que... Eu tenho minhas dúvidas. O que você apurou? O que eu apurei é o seguinte, eu falei com a assessoria do Supremo, realmente a ministra Carmen Lúcia está no comando das operações e ela deve decidir entre hoje e amanhã um eventual pedido de domiciliar. Acho que ainda não chegou às mãos dela, pelo menos não tinha chegado algumas horas atrás, a última vez que eu falei com a assessoria, e disseram que quando chegar ela vai decidir imediatamente. A gente deve conceder ou negar, eliminar, é antes do Natal, portanto, alguma decisão sai antes do Natal. Se ela vai conceder ou não, o Zé Maria tem razão, o Supremo costuma ser econômico quando se trata de um ministro eliminar, revogar, eliminar de outro. É meio como se fosse um duelo de titãs ali, eles evitam esse tipo de medição de forças. Que Barbosa revogou do Lewandowski, né, velho? Lembra, sim, sim, eu acho que o Gilmar já revogou uma do Marco Aurélio também, não muito tempo atrás. E provocou um desgaste, provocou o debate. E sempre há desgaste, eles ficam ali meio melindrados, neste caso, por se tratar de uma pessoa de 86 anos, por ser véspera de Natal, tudo isso, talvez haja algumas circunstâncias que levem a presidente do Supremo a tomar uma decisão. Vamos aguardar aí, mas alguma coisa vai sair nas próximas horas, Patrícia. Ô, Zé Maria, e você, o que você apurou em Brasília? Só trazendo aqui algumas informações, se ele for transferido aí pra Papuda, ele deve ficar no bloco 5 da ala B, do centro de detenção provisória, e a área é uma espécie de setor VIP, né, do presídio, que é reservado, né, Zé Maria, a políticos, policiais e idosos considerados vulneráveis. No local, por exemplo, estão aí o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-senador Luiz Estevam. É, são chamados alvos vulneráveis. Tem novidade nesse processo aí, é porque está tudo preparado aqui para uma perícia no deputado Paulo Maluf, e o resultado dessa perícia, avaliação física dele, e também dos documentos que ele deve trazer pra Brasília, né, se houver esta perícia aqui, sobre as indicações médicas, sobre o avanço do câncer de próstata, e também sobre a condição geral dele. E esta perícia será anexada, então, ao pedido, e aí a ministra Carmem Lúcia deve decidir. Vera tem razão sobre a situação do deputado Paulo Maluf, e ela não, ela pode decidir, não pela suspensão do decreto de prisão, mas apenas transformar a prisão para a prisão domiciliar. Continua prisão, só que não seria totalmente suspensa a decisão do ministro Edson Fachin. Esta pode ser a diferença, ele continua preso, mas preso em casa. Mas tudo depende desta avaliação que será feita aqui em Brasília. Agora, é preciso explicar, Patrick, que eu aprendi isso no Supremo Tribunal Federal, na cobertura do Mensalão. Quando o réu é condenado pelo Supremo, o Supremo é que fica responsável pela execução. Aí o ministro pode continuar sendo responsável, o relator, né, sendo responsável pela execução. Mas o que tem acontecido, sempre, é que o ministro delega a vara de execuções penais do Distrito Federal, esta ação, mas delega com limites. E os limites são de não progressão de... As coisas do dia a dia a vara pode tomar. Agora, progressão de pena, mudança de hábitos e tal, isso tudo tem que consultar o ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Então, apesar da vara de execuções penais daqui do Distrito Federal, fique responsável por Paulo Maluf, qualquer decisão mais séria, como progressão e tal, tem que levar para o ministro Edson Fachin. Ele seria, de uma forma bem leiga, um preso do ministro Edson Fachin. É ele que vai gerir esta execução da pena, como foi o Joaquim Barbosa para os casos aí do Mensalão. O que você acha, André Azar? Rapidamente falando, os colegas já concluíram o assunto, a meu ver, vai ter a prisão convertida em domiciliar, vai para casa amanhã, o único risco é não entenderem mais uma vez a decisão da Carmen Lúcia. Mas se for compreensível, será assim. Pai André Azar se materializando. É isso aí. E o Lula tratou de fazer uma lulice, né? E dizer que se arrepende até hoje daquela foto que ele e o Haddad fizeram com o Maluf, né? Ah, sim, sim. Se arrepende, não sei o que e tal, só que na hora foi lá, posou para foto, foi com o seu pupilo, topou que fosse no jardim da casa do Maluf, topou que apertassem a mão, que tivesse fotógrafo, o seu próprio fotógrafo registrou o momento, tudo em troca dos minutos de TV do PP para o seu poste daquela ocasião, né? O Lula, o compromisso que ele tem com as próprias ações é nenhum também. Além com a história, com a verdade e tal, nem com a própria biografia, ele tem muito compromisso. Eu não sei se o arrependimento dele é sincero, mas é um daqueles episódios, um daqueles registros, considerando a dignidade, em que todo mundo envolvido tem motivo para se arrepender. Aliás, quem nos assiste pelo YouTube está vendo exatamente essa foto aqui, o ex-presidente Lula Haddad e o deputado Paulo Maluf. Aliás, José Maria, com a prisão do Maluf, o PSOL e o PSB já indicaram que vão entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar contra o Paulo Maluf, né? O parlamentar Celso Jacobi, do PMDB, que também cumpre pena de regime fechado, também deve ser alvo de processo. Mas, ao que tudo indica, essas ações só serão apresentadas e analisadas em fevereiro, né? Depois do recesso parlamentar. É isso, né? É, mas é ação política desnecessária. No caso do Paulo Maluf, do Jacobi, não. No caso do Paulo Maluf, a sentença já determina a perda do mandato parlamentar. O que que acontece? A Constituição fala que a Câmara deve ser ouvida. Mas ouvida, ela não pode não caçar. Isso é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Existem vários casos semelhantes. A Constituição foi totalmente omissa com relação ao mérito. A impressão que fica, e diante de vários pareceres que eu olhei aqui, dos casos anteriores, é o seguinte, de que este posicionamento da Câmara é apenas uma garantia, não de mérito, não vai rejulgar, se é que existe essa palavra, né? O deputado Paulo Maluf. Mas vê se o processo foi legal, se não existe uma falha, falha ou uma determinação de prisão falsa e de perda do mandato, né? A prisão não, não vai nem analisar. Agora, a perda do mandato, a Constituição manda que o plenário da Câmara analise e pronto, analise, né? Mas não pode reverter a situação. Então, tentar caçar no Conselho de Ética o mandato de Paulo Maluf é pura, é purificagem, todo mundo sabe que não é assim e não é por aí. Não será um processo de caçação do mandato, mas um processo de reconhecimento direto no plenário a decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa, Vera? É, o Celso Jacob não é o primeiro presidiário deputado, né? Já teve o Natan Donadon entre 2013 e 2014 e aí depois que ele teve o mandato cassado, foi cassado ali, depois de ficar um tempo nessa situação bizarra de deputado presidiário. No caso do Maluf, tentou-se fazer até uma analogia com o do Aécio, mas é totalmente diferente. O Aécio não é réu ainda e o Maluf é condenado, já condenado em praticamente última instância. Cabe, se couber, poucos recursos no próprio Supremo. Então, não tem, não há que se comparar a situação do Aécio com essa. Não precisa de nenhuma deliberação do plenário. Embora não seja prisão, um flagrante de crime da senhora. É, não é uma decorrência da própria condenação em si, né? É. É outro, é um caso totalmente diferente, Vera. É só confirmar que o Supremo determinou a perda do mandato, né? Então, a Câmara nem vai julgar isso, nem compete. É só olhar a documentação, se está tudo ok. Não é um processo de cassação da Câmara. A cassação foi determinada pelo Supremo e já vem pronta. É diferente. É diferente.